Boa noite a nossa prateira esportiva O leite resgate da renovação carismática católica é dada aqui de Teresina Do bairro Cabral, Arena Match Point, Avenida Pinel, bairro Cabral, zona central norte de Teresina E tem malvadões no mesmo time E tem malvadões no mesmo time Eu quero conhecer aqui alguns jogadores Eu quero conhecer aqui alguns jogadores Mara, tu vai jogar hoje? Boa noite Vai? Com óculos e tudo ou vai ter que tirar? Ah sim, porque senão não vê, né? E a bola já tá rolando, vamos reconhecer aqui alguns jogadores A bola tá em jogo pra fora O Wesley Veloso dá seu boa noite aqui para todos Boa noite, meu povo Certo, o Wesley Veloso, rei do alface Marinette Malvadeza no saque Marinette Malvadeza no saque Já tem Mara em quadra Já tem Mara Rubia em quadra Cacá, 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 Mara Rubia Já pega na bola Já tenta, pegando na bola Já soltou a mão de alface dela O cara da manchete Ponto de Marinette Malvadeza Mara Rubia Saca a Malvadeza Pega a Mauro Vai no pingue-pongue Olha essa Ei, Wesley Veloso A mão de alface do Mauro tá pior que a tua Wesley Veloso 3 a 0 Saca a Malvadeza Olha ela Dentro Cacá eu pensava que a bola era fora Cacá eu pensava que essa bola era fora Wesley Veloso A mão de alface do Mauro Tá mais do que a tua Pega a Luca com cá Passa no pingue-pongue Marinette Arrisson É tudo no pingue-pongue Bloqueio do Lucas Adrio Lucas Rocha, Lucas Adrio Lucas Fernandes É o nome dele A Mara não tá se sentindo bem Cacá no jogo Pega a Gabi Passa no Lucas Adrio Lucas Fernandes Não pode em quadra Tu toca Bloqueio do Arrisson Lucas Adrio Passa Luca com cá Malvadão Malvadeza Lucas Fernandes Vamos ver na rede No passar Mara Rubi É o que foi que houve com você Saca a Malvadeza Eu pego ela Pra fora Quase que o Malvadeza Pega Mara Rubi É o que foi que houve com você Deixa eu ver Mara Mara Enquanto Enquanto A Marreta Do Lucas Ponto Ponto dele Em cima da Gabi Mara 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 Rubi O que foi que houve contigo É lente É o que é Ah sim Lucas Solta a Marreta Ponto de Cacá Lucas Fernandes Lucas Fernandes No saque Marreta Saca Pega Cacá Só narro Só faça a narração Ponto de Lucas Adrio O mais Mauricinho De todos os Mauricinhos Chegou E é porque E é porque ele gosta De chuva É igual Ayrton Senna Só joga bem Na chuva Lucas Fernandes Ele mandou O Lucas Fernandes Saca O Lucas Conca Manda Bora pra fora Pra fora Da arena Vai para a avenida Pneu E agora volta O jogo Lucas Fernandes Cacá Passa Ayrton Pega Malvadão Pega Lucas Fernandes Ayrton No ping pong Malvadão Doelo com Ayrton Passa Mauro Gabi A bola não passa Ponto de erro De passe de Mauro Mauro Malvadão Vai sacar Lucas Fernandes Lucas Fernandes Na bola Lucas Fernandes Marreta Cacá Quebra o passe Ayrton Passa no susto Malvadão Deu defesa Passa Lucas Rocha Calo Malvadão Trabalha Olha o bloqueio Ponto De Lucas Adrio Lucas Fernandes Na bola Lucas Fernandes Passa Pega Cacá Vai a Gabi Ayrton Se antecipa Pega Malvadão Arma o contra-ataque Cacá Passa Mauro No chão Ponto de Mauro Malvadão É o Mauro Jogando contra os Malvadões Marinete Gabizinha E Carlos Malvadão Arreição Saca Com pressa Lucas Fernandes Ponto Malvadeza Malvadeza Adrio Gabi Bloqueio Passa Ponto do Malvadão Mete Mete Ponte Para Carlos Malvadão Mete Ponte Para os Malvadões Lucas Adrio Saca Tira o peso Lucas Rocha Vai no desespero Lucas Adrio Mauro Acabou Dá o recado Carlos Malvadão Hoje nós começamos bem Já tiramos Dois Agora vamos para a terceira Ou para a quarta Terceira Tranquilo Tudo normal Já filmei a primeira Das três Faz o coração Gabriela e Marlene Camisa número três E vamos para a segunda peia E vamos para a segunda peia Zair lá no jogo É Zair não é isso? Zair lá no jogo Confirmada a informação O rei do alface No saque Passa Pega a malvadeza Cala o malvadão De costa Lucas Fernandes Faz o ponto Lucas Fernandes Bota a bola No chão Em cima das mãos De alface Do aze veloso Lucas Adrio Na bola Segue o líder Saca Tira o peso Zair lá Dora lá esse Vamos ver o Harrison Isolou para fora Ela explora o bloqueio Da Gabizinha Amarra a bola Vai muito forte Saca Lucas Adrio Dora lá esse Passa de segunda Cala o malvadão Bola quadrada para Adrio Passa Zir lá Dora lá esse Mauricinho Devolve na terceira Lucas Fernandes Gabi Ponto Do mais Mauricinho De todos os Mauricinho Maurício Marinho E ele vai para o saque Maurício Maurinho O Mauricinho No saque Ele tira o peso Ponto Do Mauricinho Já colocando As manguinhas De fora Já colocando As manguinhas De fora E vai para a bola Tira o peso Lucas Fernandes Camila número 4 Cala o malvadão Fernandes Zir lá Dora lá esse Passa Não Agora bate na rede Agora bate na Mária Gabriela e Marlene Meu xodol lindo O xodol O xodol do narrador Ela tira o peso Wesley Veloso Vem de graça Lucas Adrio Rede Rapaz O Lucas Adrio Quebrou O saque Da Gabi Ponto De Lucas Adrio Mas foi na rede Dorinha Dora Laíce Dora Alice Saque Violino De cordas Saque Violino Em cima Da Malfadeza Ponto Do saque Violino De cordas Da Dorinha Dora Alice Dora Laíce Dorinha Vou dar um recado Vou dar um recado Para Dorinha De novo De novo De novo Vai Saque Violino de corda De novo Olha De novo De novo Pegou Lucas Fernandes Passa de segunda Dora Laíce Levanta Levanta Helderson Pega Carlos Malvadão Lucas Fernandes Pega Na Dorinha E bota No chão Camisinha No meu 4 Agora tem Marreta Agora vai Tem Marreta Carlos Malvadão Vai soltar Pedra Vai soltar O tijolo Solta O tijolo Pega Maurício Esse Do malvadão Carlos Vai pegar Vai soltar Mais uma Tijolada Carlos Malvadão Dentro Ou foi fora Foi dentro Dentro Uma Marretada Do Carlos Malvadão Lá vai Mais uma Pedrada Mais uma Marretada De Carlos Malvadão Soltando De novo Tá muito Mamão Tá muito Mamão Tá muito Mamão Com açúcar Carlos O malvadão No saque Mais uma Marretada Dele Marreta Solta Agora Infelizmente Foi na rede Arreição No saque Arreição No saque Vai sacar O saque Mais apressado Do vôlei Resgate Ele Tira o peso Lucas Adril Passa de primeira Harrison Zila Na rede No joga Zila Bota a bola Na rede Ponto Para Lula Lucas Fernandes Sacar Lucas Fernandes Camisa Número 4 Vai Soltar O tijolo Pega Dorinha Passa De primeira Calo Malvadão No ping Pong Vai ser Veloso Bloqueio Do Lucas Bloqueio Adril Bloqueio Do Lucas Adril Bloqueio Fernandes Camisa Número 4 Tira o peso Rede Daqui a pouco Daqui a pouco Tem Dua E Nid Johnson Enquadra O Antônio Felipe Zila No saque E vem Marreta Marreta Dela Carlos Pega Deu defesa Do Lucas Adril Passa Carlos Dentro Hein Carlos Quase que tu provava Do teu próprio veneno Né Quase Lá Marreta Tira o peso Saca Com pressa Helderson Passa Pra fora Dentro Pra fora Não Dentro Ponto Do Arre Son O É Veloso Rei Do Afaste No saque Tira o peso Lucas Fernandes O passe Vem quebrado Carlos Malvadão Devolve Arre Sarmo Conto Ataque Mauricinho Passa De segunda Marinete Devolve Tabela De Marinete Com Mauricinho Lucas Fernandes Deu defesa Ponto De Lucas Adril Com a dorinha Bloqueio De Lucas Adril Saque De Lucas Adril Saca Tira o peso Wesley Veloso Dentro Olha a marquinha Olha a marquinha Tá O Wesley Veloso Tá mais apelão Do que o Carlos Tá mais apelão Do que o Carlos Saca Mauricinho Pega Lucas Passa Do ping Pong Zila Armo Contra Ataque Rede Levantou Arre Sampadorinha Pega Marinete Carlos Indecisão Vai Que tua Gabi Mas não Passa O mais Mauricinho De todos os Mauricinho Maurício Maurinho No saque Solta Marreta Pega Lucas Fernandes Dentro Cabivar Mas foi dentro Ponto Foi teu Lucas O ponto Lucas Fernandes Bota no chão Gabriela Marlene Camisa Número 3 A Gabizinha Ela não erra Ela não erra Wesley Veloso Vem de graça Amo Contra Ataque Olha a manchete De alface Ei Marinete Olha a manchete De alface Do torcedor Do cheirinho Olha a manchete De alface Do torcedor Do cheirinho Marinete Saque Violino De cordas Dorinha Lucas Fernandes Passa Arre Ponto Em cima Da Gabi Saque Violino De cordas Da Dorinha Saque Violino De cordas Saque Violino Em cima Da Gabi A bola Passa Zila Amo Contra Ataque Rede Tá em jogo Lucas Fernandes Manda pra fora Lucas Fernandes Camisa Meu 4 Manda pra fora Saque Violino De cordas Saque Violino Marinete Passa Arre Marinete Lucas Fernandes Pega Wesley Veloso Amo Contra Ataque Arre Deu Ponto De Rearição Já esboça Reação O time Do Arre O time Da Zila O time Do Wesley Veloso Do Maurício E saque Violino De cordas Da Dorinha Saque Violino Marinete Malvadeza Passa Maurício Amo Contra Ataque O acelta Pancada Ponto Do rei Ponto Do rei Maurício Saque Violino De corda Ele Lembra Que ela Toca Violino Ela É instrumentista No violino Saca Ponto Em cima Da Gabi Vai virar Passeio Acabou Arre Primeira Tiraram Os invíquitos Isso Ganhou aí Com muito Sacrifício Mas a gente Ganhou Tudo Normal Tudo Normal Saque Violino Saque Violino De corda Da Dorinha Até que Vim Dorinha Hoje Tu decidiu Contra O líder Graças ao saco Violino De cordas Ou seja Ou seja Vocês tiraram Os malvadões Zila Boa noite Prazer em conhecê-la Prazer foi meu E daqui a pouco No Youtube Tá no grupo? Tô não Tem que me colocar Coloque aí Quem for da administração Que daqui Só vão colocar Quando a Zila Né Zila Tiver no grupo Boa sorte Zila Lá da praia Lá de litoral Ela é Parnaíba Qual é a sua cidade? Parnaíba Você é torcedora Do Parnaíba Esporte Clube Do Tubarão? Olha Tubarão 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 do litoral O primeiro campeão Do Piauí E o Lucas Fernandes Já já pegou A palavra dele Vamos pra mais uma Agora Agora nós temos Em quadra Dwayne Johnson De Rock Antônio Felipe Né minha amiga Como é seu nome? É a namorada dele Né? Daqui a pouco tem Dwayne Johnson O Antônio Felipe Já começa o jogo Bola para Dorinha Levanta Arrisson vai passar Luca Conká Antônio Felipe Luca Conká Devolve Arrisson Dwayne Johnson Luca Rocha Vamos ver que A bola passa de segunda Arrisson Dorinha passa Pinga Lucas Conká Mauricinho Arma o contra-ataque Dorinha Vai Arrisson Lucas Kaká Arrisson Kaká No chão Ponto do Harrison O mais Mauricinho De todos os Mauricinho No saque Maurício Maurinho Na bola Marreta Marreta Luca Conká Quebra o passe Dwayne Johnson Passa Pega Mauricinho Passa Harrison Mauro Malvadão Ele seu irmão Mauro Antônio Felipe O Dwayne Johnson Passa Passa Comká Pega Era Fora Defesa Das Islas Dorinha Passa Arrisson Espara O boqueio No chão Ei meu povo O Harrison Ei meu povo O Harrison Dorinha O Harrison Tá jogando De terno Carlos Malvadão O Harrison Tá jogando De terno O Harrison Tá jogando De terno Saca Maurício Puto Não Deu defesa Dorinha Pega Armo contra Ataque Dwayne Johnson Antônio Felipe Bota no chão Mesmo o nome Nathécia 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 O seu noivo Dwayne Johnson Já botou a mão no chão O Antônio Felipe Dwayne Johnson Não saque Antônio Felipe Deixa eu pegar Aqui a Nathécia Aqui do meu lado Dwayne Johnson Saque Antônio Felipe Ponto nele Olha Você entende Do teu lado Já dei sorte Já fez um ace Já fez um ace Antônio Felipe Dwayne Johnson No saque Ponto de novo Ponto de novo Quase que a bola Bate na Nathécia Dwayne Johnson Mais uma vez No saque Antônio Felipe Olha aí Nathécia Foi só sentar Do teu lado Já começou a fazer Os pontinhos dele Pro time dele Saque Dwayne Johnson Zila Dorinha Levanta Caprichão No bloqueio Passa Pega Dwayne Johnson Wesley Veloso Harrison Bloqueio do Mauro Malvodão Que vibra muito Bloqueio do Mauro Malvodão Que vibra muito Ele pegou O rei dos bloqueios Harrison Olha aí Na Técia Dwayne Johnson Wesley Veloso Dorinha Passa de segunda Luca Conká Pega Wesley Veloso Olha a bola Passa Um pra fora Olha a marquinha Pra fora Olha a marquinha Pra fora Saque Agora É na Técia Quebra o saque dele Saque Violinho De cordas Pega Kaká Levanta Luca Conká Dwayne Johnson Bola Bola quadrada Pra ele Wesley Veloso Dwayne Johnson Passa de novo Olha o Luca Rocha No chão Ponto De Luca Rocha Luca Rocha Saque a Mauro Malvadão Pega a Dora Alice Levanta Maurício Passa a Harrison Antônio Felipe Levanta Pra fora Na Técia O Dwayne Johnson Mandou uma pra fora Agora O Antônio Felipe No caso Saque de Harrison Harrison No saque Ele saca com pressa Dwayne Johnson Levanta Luca Conká Passa No chão Luca Rocha E a Zila Chega atrasada Pra fazer o bloqueio Agora se preparem Na Técia Tem marreta agora Olha a marreta Harrison pega Passa no contra-ataque Deu defesa Do Dwayne Johnson Pegou no pedaço Eu acho que pegou No pedaço da linha Pegou no pedaço da linha Eu A bola passa Tem que sair Todo dia Eu vi pegar No pedaço da linha Eu vim pegar No pedaço da linha Aqui A bola Wesley Veloso No saque Ponto Para ele sacar Mauro Malvadão Com sua mão De alface Pé KKK Dwayne Johnson Bota na rede Na Técia Na Técia Né Antônio Felipe Bota a bola Na rede Wesley Veloso No saque Diga Já já Levanta Luca Conká Passa Antônio Felipe O Dwayne Johnson Lucas Conká Olha o bloqueio Zila Arma o contra-ataque Harrison bata no fundo Antônio Felipe Levanta lá Vai Dwayne Johnson Achar o vazio Dory Ponto de Dwayne Johnson Na Técia Antônio Felipe Bata no chão No vazio Diga uma mara Rúbia A Zila Estou conhecendo agora De cabeça Foi fora Foi dentro O cabeceão Do Maurício Fora Valeu a intenção Saque de Lucas Conká E é marreta Pega a dourinha Aí sim Ponto de Lucas Conká Bota nas manguinhas De fora Bora Natécia Pega a bola A bolina pra ti Natécia É a noiva Do The Rock Esse é meu máximo Natécia É a noiva Do The Rock Do Duende Johnson Antônio Felipe Bola quebrada Kaká Trabalha com Duende Johnson Antônio Felipe Luca Conká E a bola vai pra fora Se lamenta O Lucas Conká Zila no saque Zila no saque Solta a marreta Rapaz Zila não acerta uma E é só marreta Ponto para o Kaká Saka Zila que está com a camisa Do Neymar Júnior Saka Kaká Wesley Veloso Dora Lassi Arson Se antecipa Pinga Deu defesa Do Kaká Antônio Felipe Passa Luca Conká Vai ser Veloso Dora Lassi Deu defesa Arson vai ter que devolver Abre o ponto Do Arrissão Que veneno